Olá, tudo bem? Tudo jóia? A aula de hoje é para inserir desenhos nos planos auxiliares paralelos. Percebam que nós temos aqui cinco planos. Como que nós faremos desenhos? No plano 1, no plano 2, no plano 3, no plano 4, 5, ou pulando um plano e outro. Também é essa possibilidade. Precisa ser desenhado na sequência? É uma obrigatoriedade? Não, não é uma obrigatoriedade. Mas é interessante pela sequência e ordem das geometrias que vai formar depois este objeto tridimensional. Pela ferramenta, como por exemplo, ressalto base por loft. Bom, mas para inserir um desenho aqui no plano, o que eu tenho que sempre fazer é habilitar uma origem aqui no plano para que o desenho seja feito. Então, vamos lá. Vou clicar em plano, botão direito, e vir aqui, esboço. O que vai acontecer? Perceba que ele vai virar para nós. Todos os planos aqui, como se estivéssemos um em cima do outro. Como se estivéssemos olhando de cima para baixo. E aqui nós temos a origem. Olha só a origem aqui. Eu só vou girar o cursor aqui para mostrar que a setinha está no plano 1, essa origem. O que isso tem a ver? Significa que eu posso desenhar no plano 1. Então, deixa eu só voltar aqui na vista superior. E agora eu vou pegar uma geometria e vou fazer o desenho. Lá em esboço. Fiz um desenho. Bom, feito isto, aceito. Vou lá e agora, depois que você aceitou, eu quero desenhar agora no plano 2. Como que eu desenho no plano 2? Vou fechar aqui. Sair do esboço, na realidade. E agora, em plano 2, eu vou fazer o quê? Com o botão direito mesmo, né? Ou esquerdo. Clicar em esboço. Neste ícone aqui. O que vai acontecer? Saiu novamente a origem. Tá? Mas eu só vou virar aqui, só para mostrar para vocês que ela está no plano 2. Olha lá, ó. Ela está aqui no plano 2. Ok? Bom, vamos lá. Fazer o desenho. Vamos desenhar aqui novamente um retângulo. Pode ser qualquer geometria aí. Que vocês queiram, né? Dependendo do desenho. E... Então, realizamos este desenho aqui agora. Aceito. Para desenhar no plano 3, Vou sair agora do esboço. E vou clicar aqui em plano 3, na árvore. Esboço. Eu nem vou conferir. Será que está certo? Se vocês quiserem conferir, pode conferir. Tá? Vou pegar uma outra geometria aqui. E vou desenhar. Ok? Aceito. Fecho. Na realidade, saio do esboço. Vou agora no plano 5. Eu poderia desenhar no plano 5, em vez de desenhar no plano 4? Posso. Não há problema algum. Olha lá. Plano 5. Esboço. Você pode clicar tanto com o botão esquerdo ou o direito. Dá um clique. E é neste ícone esboço. Olha lá. Está vendo que a setinha agora está no plano 5? Ela estava no plano 3. Nós saímos do esboço. Agora nós vamos desenhar no plano 5. Tá? Então, vamos lá. Plano superior. Vou pegar uma outra geometria aqui. Vou desenhar. Essa é a geometria. Aceito. Vou sair do esboço. Depois que você aceita, aí você vai sair do esboço. Ou seja, para tirar a origem. Por quê? Se não tirar, o que acontece? Você não consegue desenhar no próximo plano. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Só vou girando o cursor aqui do mouse. Girando o scroll do mouse. E agora? Está vendo que tem desenho no plano 1, 2, 3. Só não tem no 4? Então, nós temos que desenhar no plano 4. Aí, como que eu desenho no plano 4? Olha lá. Seleciono o plano 4 e esboço. Olha lá. Agora que nós temos a origem no plano 4. Correto? Vamos lá. Superior. Vou desenhar aqui uma outra geometria. Clicando e desenhando. Os tamanhos nós estamos fazendo aleatoriamente. Só para aprender a desenhar em planos auxiliares. Nesse caso, os paralelos. Ok? Bem, feito isto. Saio do esboço. E vamos dar uma olhadinha. Olha lá. As geometrias criadas. Essas geometrias criadas em cada plano. Depois nós vamos utilizar uma ferramenta que chama ressalto básico loft. E ligar os pontos. Isso nós faremos em uma próxima aula. Para você que está chegando agora. Está aprendendo o Solidworks. Numa aula aqui no canal. Tem como criar estes planos auxiliares paralelos. Dê uma olhadinha aí no canal. Lembrando que o canal aí. Ele é. Tem vídeos. Ele tem vídeos novos todas as semanas. Para você que não é inscrito. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E se este vídeo foi útil para você. Clique em curtir. E desde já eu agradeço a sua atenção. E a sua contribuição ao canal. Um forte abraço. E até a próxima aula. E até a próxima aula.